Mas o que é tão engraçado? Você! Eu? Saúda como uma mulher! Vocês idiotas usam sunguinho e estão rindo de mim? Agora magoei! Vou chamar todo mundo! Alô? Onde tá? Eu sei onde eu tô! Traga meu forte exército! Esses seus três idiotas não são páreo pro meu grande exército persa! Eles são milhões! É só uma tela azul! Tu é burro, hein? É efeito visual! O exército será inserido digitalmente e meu exército é mais impressionante do que imagina!